Anda, manda e desmanda num beijo, por onde passa e canta, o seu sobrenome é desejo, por você o sol se levanta. Olha só que maravilha, entrei aqui no Camarim, encontro o Jorge Versilo, que tem uma apresentação hoje à noite, na verdade que marca o encerramento da sua turnê, Trem da Minha Vida, aqui na cidade de São Paulo, né Jorge? Isso aí, estamos aquecendo a voz aqui no Camarim, né, para entrar com a voz aquecida, melhor, e estou adorando essa mini turnê, público paulista, como sempre, muito carinhoso, muito atencioso, percebendo os detalhes dos arranjos, vibrando, é uma festa. Jorge, como que começou o seu interesse pela música? Eu, quando era garoto, eu sonhava em ser jogador de futebol, né, como milhões de meninos no Brasil. Só que, depois a música entrou na minha vida, minha tia, cantora da Rádio Nacional, dos áureos tempos, ela começou a me incentivar a entrar numa aula de violão, aí eu comecei a tocar na noite, depois de alguns anos participar de festivais com as minhas próprias composições, aí foi. Eu adoro andar no abismo, numa noite viril de perseguição, saltando entre os edifícios, vi você, em poder de um fugitivo, que cercado pela polícia, te fez refém lá nos precipícios. Foi paixão a primeira vista, me joguei de onde o céu arranha, te soltando com a minha teia, prazer me chamam de homem-aranha, seu herói. O seu lado espiritual sempre está presente nas suas canções? Sim, sim, eu acho que essa busca, né, a busca pelo impalpável, pelo invisível, é um pouco de espiritualidade, um pouco de filosofia, um pouco de vivência, de intuição, de exercício da intuição, um pouco de questionamento, um pouco de amor, né, pela humanidade, quando a gente se conecta com isso, isso está sempre presente, isso me faz bem, me alimenta. Muitas vezes eu tenho que fazer uma letra em cima de uma melodia de outra pessoa, então às vezes acaba acontecendo da letra ser mais, vamos dizer assim, mais uma busca interior, né, como tem o exemplo de Asas Cortadas, que é minha e do J. Maranhão, enfim, entre outras músicas, Oração e Oxua, que é uma parceria minha com o Paulo César Feital, mas geralmente as coisas mais internas, assim, vêm das composições individuais, né, letra e música. Eu me entreguei de corpo e alma para dor e alegria, de ter a música como crença, como um Deus, o meu amor, o meu sustento, minha sabedoria, tudo que eu tenho foi a música quem deu. Você já gravou com vários artistas, assim, tem alguém que você gostaria de gravar que ainda não gravou? Eu acho que Gal Costa, Gal Costa é uma cantora, uma das minhas principais referências femininas, assim, da época que eu comecei a me ligar na música, né, na década de 80, uma voz lindíssima. Tem a Betânia, mas Betânia vem me gravando e eu acho maravilhoso, é uma intérprete maravilhosa. A Gal é uma delas, assim como Nana e tantas outras, né, que eu sou fã. Chega de bandido pra prender, de bala perdida pra deter, eu tenho uma ideia, você é na minha teia. Chega de assalto pra impedir, seja em Brasília ou aqui, eu tive a grande ideia, você é na minha teia. Recentemente você esteve na África, conta um pouquinho pra gente dessa sua experiência lá. Fui pra Angola, né, fazer dois shows, acabei fazendo três lá e encontrei um país em reconstrução, né. E encontrei um povo apaixonado pela música brasileira, né, o que me encheu de orgulho. Pessoas pedindo não só os meus sucessos, mas músicas que não são tão conhecidas, que não tocaram no rádio. Fiquei surpreso com isso. E encontrei um país em construção num momento muito bom, porque é um momento difícil. Foram 31 anos de guerra civil, a guerra civil mais longa da história da humanidade, talvez. Mas há seis anos essa loucura acabou e o país está se reconstruindo. E no momento da humanidade que nós estamos, onde nós já erramos tanto, mas nós já temos uma luz no fim do túnel. Pelo menos a gente sabe o que é certo, o que não é, o que é bom, o que não é, a nível energético, a nível político, a nível econômico, a nível ecológico, ambiental, né. Nós já temos o discernimento. Se hoje você faz errado, se você faz uma M, você faz consciente, porque não é mais por ignorância. A gente sabe, né, como por exemplo essa siderúrgica que vai começar a lançar 70% de gás carbônico na atmosfera. Isso aí é um absurdo, né, assim, aqui no Brasil e para o mundo, porque sabe-se que isso, que a situação já está insustentável, né. E não há imposto de renda que vá minimizar isso, né. Enfim, então como a gente já tem uma consciência, eu acho que tem como as pessoas, se as pessoas tiverem boa fé e bom senso em Angola, dá para direcionar esse capital estrangeiro em algo que seja compartilhado pelo povo, gerar emprego para o povo, fazer construções sim, construir. Tem tudo para ser um grande país, assim, um país maravilhoso, agradável, mas principalmente com justiça social. E o mundo que eu levar, será tudo que você me ensinou, muita garra pra lutar e a honestidade que eu só devo ao seu amor. E tudo que eu ganhar, terá sempre o seu carinho à sua mão, será sempre fruto desse corajoso e enorme coração. Não, já vou, eu vou, ó mãe, eu vou no trem da minha vida, chegou a hora da partida, ó mãe, não quero choro em despedida. Como você falou, foram três shows, inclusive eu estava vendo uma entrevista sua, que você disse que no novo trabalho tem uma música, que é um ritmo, conta pra gente, é um ritmo africano. Você estava contando do seu filho, que ele pediu pra você cantar a música e você gostaria de colocar no álbum novo. Vai ter mesmo? É, é isso mesmo, chama-se Quando Eu Crescer. É uma música que fala de criança, tal, a coisa da energia das crianças, né? E tem um ritmo altamente africano, assim, é mais ou menos... E eu acabei levando essa música lá pra Angola e gravei com um vocal angolano. O grande compositor angolano, Felipe Muquenga, fez uma letra no dialeto em quimbundo. E nós gravamos uma parte do vocal com os adolescentes de lá. A gente teve a participação de um percussionista, de um cantor também de lá, que é o Dodô Miranda. E essa música, os direitos autorais e fonomecânicos dela vão ser revertidos pra um projeto de alfabetização das crianças de Luanda, tal. Estou ansioso pra gravar essa música, preparar e mandar pra lá. Nada vai me fazer desistir do amor Nada vai me fazer desistir de voltar todo dia pro seu calor Nada vai me levar do amor A saudade bateu, foi que nem maré Quando vem de repente, de tarde, invade, transporta esse que ele quer A saudade é que nem maré Conta um pouquinho pra gente do seu novo trabalho, que já tá em andamento, né? Na verdade eu tô começando a gravá-lo, né, agora. E esse disco vai ser lançado no ano que vem, um disco de músicas inéditas. Enfim, não vou ficar fazendo suspense. As pessoas estão sabendo agora que eu tô gravando um disco novo. Mas prefiro dar os maiores detalhes mais pra frente. Bom, agora vamos finalizar. Eu quero a sua preferida. Tem uma que eu tô gostando muito, que tá tocando agora na rádio, chamada Vou Cego Que fala mais ou menos assim Porque só na pele se vê o que se faz Como só as guerras nos fazem ver a paz Porque só na fome, na dor, na solidão Onde todos os homens descobrem-se irmãos Onde todos os homens descobrem-se irmãos Porque só na pele se vê o que se faz Como só na pele se vê o que se faz Como só as guerras nos fazem ver a paz Como só as guerras nos fazem ver a paz Porque só na fome, na dor, na solidão Onde todos os homens descobrem-se irmãos Como só as guerras nos fazem ver a paz Como só as guerras nos fazem ver a paz Como só as guerras nos fazem ver a paz